A cavalinha é uma erva que tem se tornado muito popular pelo seu uso em condições renais, mas tem muitos outros usos que poucas pessoas conhecem, como diabetes, doenças articulares, osteoporose e até a perda de cabelo. No vídeo de hoje eu vou revelar 9 benefícios impressionantes da cavalinha e como você pode prepará-la para se beneficiar ao 100%. Um cordial saludo a todos e fala do Dr. Augusto, naturópata, acupunturista, médico convencional e fundador de Dr.Landivar.com. Neste canal, como médico convencional, trato meus pacientes através da medicina natural, homeopatia e acupuntura antes de recorrer a drogas farmacêuticas. Portanto, se você é novo no canal, considera se inscrever e pressione o sininho aqui embaixo para receber notificações e ser o primeiro em assistir um novo vídeo. Se precisa de suplementos de qualidade para a sua doença ou uma consulta online, visite Dr.Landivar.com. E fica até o final do vídeo, onde eu vou revelar dicas e links a vídeos relacionados com esse tema. A maioria das pessoas subestimam a medicina natural, mas o que eles não sabem é que todas as medicações que se usam na medicina convencional, de alguma forma tem sido derivado de algum componente natural encontrado na natureza. E pior ainda, quando algum de nós menciona a cavalinha como um remédio natural, por exemplo, as pessoas provavelmente imaginam algo relacionado com um cavalo, com algum composto desconhecido que não tem uso clínico. Mas este não é o caso. A cavalinha é uma planta que tem milhares de anos de história e pode ser usada para uma variedade impressionante de condições de saúde, incluindo infeções do trato urinário, edemas nos membros inferiores ou superiores, retenção de água, doenças articulares, perda de cabelo e muito mais. De maneira que no vídeo de hoje eu vou revelar 9 benefícios impressionantes da cavalinha e como prepará-la para se beneficiar ao 100%. Número 1 é um diurético. A cavalinha é um diurético natural que melhora o edema periférico e o faz sem causar desequilíbrios eletrolíticos, como muitas vezes o causam as medicações convencionais. O edema periférico acontece quando seus tecidos se enchem de água devido à retenção de água no corpo e pode ser causado por uma insuficiência renal ou cardíaca, entre obviamente outras causas também em medicina. A cavalinha ajuda a tratar essa condição melhorando a excreção de líquidos. Num ensaio clínico publicado em 2014 na revista Medicina Complementar Alternativa, baseada na evidência, os voluntários tomavam 900mg de cavalinha por dia e depois usavam o diurético comumente prescrito para comparar a sua ação. Os cientistas descobriam que as pílulas de cavalinha produziam um efeito diurético igual ao medicamento diurético convencional, mas sem alterações na função hepática ou renal e sem a eliminação eletrolítica que é tão prejudiciosa. Isso é muito importante porque muitos diuréticos convencionais são conhecidos por causar desequilíbrios eletrolíticos nos pacientes que depois tem que ser corrigidos. Número 2, nutrição. Quando a gente usa uma medicação de farmácia, não recebemos nenhuma qualidade nutricional com aquele medicamento. A cavalinha, por outro lado, tem uma quantidade incrível de benefícios nutricionais que a torna muito especial. As pesquisas mostram que esta erva tem uma ampla gama de componentes nutricionais benéficos para a saúde, incluindo por exemplo a vitamina C para a função imunológica, tiamina e riblofabina para o sistema nervoso, niacina para o fígado e os níveis saudáveis de colesterol, vitamina B, vitamina B6, B5, folato e uma quantidade incrível de minerais incluindo potássio, zinco, cálcio, magnésio, ferro e muito mais. Número 3, melhora as doenças articulares. A cavalinha é uma erva incrivelmente útil com propriedades anti-inflamatórias confirmadas pelo Centro de Medicina Complementar na Alemanha. Outro estudo científico realizado na Polônia, publicado em 2013, descobriu que a cavalinha também contém uma substância chamada de ácido quinúrico, conhecida por ter propriedades anti-inflamatórias, antioxidantes e habilidades para aliviar a dor. Esta erva é uma das poucas que contém tanto ácido quinúrico. Este composto é um excelente suplemento para a artrite reumatoide ou a terapia e a prevenção da osteoartrite. Então lembre-se, se você tem alguma dessas condições, artrite reumatoide, osteoartrite ou qualquer outra, pode preparar um pouco de chá de cavalinha ou tomá-lo em cápsulas. Número 4, regula a função imunológica. Cientistas da Europa analisaram os efeitos do extrato de cavalinha como uma forma de terapia imunomodulatória, para condições degenerativas sobretudo. Os pesquisadores descobriram que o extrato tem um potencial anti-inflamatório e, ao mesmo tempo, efeitos imunomoduladores nos linfocitos B e os linfocitos T. Esses dois tipos de células são considerados uma parte importante do sistema imunológico produzidos pela médula óssea. Isso faz com que esse estudo seja também muito significativo para combater doenças auto-imunes como a artrite. Então não subestime a cavalinha. Agora você sabe que se você sofre alguma condição auto-imune de articulações, ossos, etc., a cavalinha pode ajudar a tratar estas doenças. Número 5, regeneração óssea. Um estudo muito significativo realizado em Portugal, demonstrou que a cavalinha pode ajudar a regenerar os ossos e a reverter as doenças ósseas causadas pela osteoporose. Conheço muitos pacientes que sofrem muito de osteoporose, dor e limitações de movimento que diminuem grandemente a sua qualidade de vida. Então já sabe, se você sofre de osteoporose, use a cavalinha juntamente com algum suplemento de boa qualidade para regenerar os ossos. Número 6, antimicrobiano. Um antimicrobiano é uma substância que mata ou impede o crescimento dos micróbios. E esses incluem as bactérias, vírus, parasitas e fungos. As pesquisas dos últimos anos têm mostrado que o óleo essencial de cavalinha é um forte e um impressionante antimicrobiano. Um estudo publicado na revista, por exemplo, Phyreotherapy Research, da Universidade de Nice, na Sérvia, testou o óleo de cavalinha contra uma ampla variedade de patógenos, bactérias e todo tipo de micróleos causadores de doenças, incluindo, por exemplo, o Staphylococcus aureus, que é responsável por causar infeições ósseas e articulares, a E. coli, que causa diarreia e problemas digestivos, Klebsiella, que causa pneumonia, a Salmonella enteriditis, responsável pela salmonellose, Candida albicans, que é a causa da candidiase e muitos mais. A investigação utilizou uma dilução de 1 a 10 do óleo essencial de cavalinha, demonstrou possuir um amplo esperto de atividade antimicrobiana contra todos esses patógenos que eu já mencionei. Muito impressionante, gente! Número 7. Ajuda ao crescimento do cabelo. No início deste vídeo, eu já mencionei como a cavalinha é extremamente rica em nutrientes que potenciam os benefícios para a saúde. A sílica é um mineral contido nesta erva que tem sido associado ao crescimento do cabelo, assim também como a pele e unhas mais saudáveis. Um estudo publicado no Journal of Clinical and Anathetic Thermology nos Estados Unidos afirma que a administração diária de suplemento nutricional com silice, obviamente derivado da cavalinha, aumenta significativamente o crescimento do cabelo após 90 a 180 dias do uso. A maioria das pessoas com mais de 30 anos tem problemas de cabelo ou unhas que podem ser muito beneficiados pelo uso da cavalinha. De acordo com alguns especialistas em beleza, a cavalinha é uma das melhores fontes de sílica na Terra e fornece o nosso cabelo com nutrientes, dá brilho ao nosso cabelo e suavidade à nossa pele. Você pode tomar a tintura ou o chá de cavalinha diariamente para a saúde do cabelo ou também pode usar o chá de cavalinha para enxaguar o seu cabelo diariamente. Número 8. Torna as unhas fortes. Acredito ou não, a cavalinha é uma erva bem conhecida por tratar unhas quebradiças e pode-se usar topicamente ou com uma ingesta de chá via oral diariamente. Inúmeros relatos falam da capacidade que tem esta erva para melhorar as unhas. Acredita-se que seja pelo alto conteúdo de ácido de sílica ou silicatos que fornecem perto de 30% do silício alimentar diário. O nutriente é conhecido por estimular a pele, cabelos e a saúde das unhas. As pesquisas científicas confirmam que a cavalinha é muito rica em sílica orgânica, incluindo um relatório publicado no Journal of Plastic Dermatology nos Estados Unidos que englobou dois ensaios clínicos. E nesses ensaios a sustância da cavalinha melhorava significativamente a divisão, fragilidade e a ranhura das unhas. E ajude o canal a dar um like neste vídeo e compartilhando com seus amigos e familiares para estar sabendo do tema. Se tem alguma dúvida, deixe seu comentário aqui abaixo que eu responderei com gosto. Se você precisa de suplementos de qualidade para sua doença ou uma consulta online, visite drlandivar.com E aqui eu deixo outros vídeos relacionados com o tema. Você encontrará informação valiosa que pode ajudar a prevenir uma situação grave de saúde no futuro. Obrigado por assistir gente e até mais!